Música Não conseguimos nenhuma informação ou detalhes sobre este vídeo filmado em 23 de julho de 2024, na Coreia. Música 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 Zulululululululululului O que está em torno? Cai-se? Tô, dois dar mais dois. Tu as duas 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 duas. Cámera primeiro. Estou bom... A gente já não já viu. Qual a... O que é? E aí O que é que você sentiu hoje Roofsson? Ou seja, eu estou deixando novamente Aquele que está tão puxado Como eu... Eu estou fazendo isso O que você sentiu hoje... O que você sentiu agora... Um segundo. Um segundo. Um segundo. Não tem, está. Mas agora. Bem recto é isto. Está vendo? Estão out. Estou estou agora. Uma outra! Estou, uma outra. Existe na ver depois da国 Estou, entrou. Olha só. Dizão! Pato do dia antes Vem aqui não. Vem aqui. Eu parei onde eu vei para isto lá. Vem aqui para lá. Você abre o bando para lá. Porque o bando para lá. Vem. Daíla. Eu tenho uma vez, eu tenho uma vez, eu tenho uma vez um pouquinho colar. Eu acho que as pessoas com vocês, eu estou historicamente nos mortais. Eu tenho uma vez na opção. Eu estou lá no meu fã, quando você vai ver meu celular, eu não estou vendo. Eu estou lá no meu celular. ae ae e ae 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 o Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ninguém vai lá! Nossa, vai até lá! O que é isso? É muito bom! 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 Gostei, tornou-se. BR u u u u u u u u u E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mesmo nesse dia, eu acho que a gente pode encontrar em casa. Lestes aliings devas de novo. Quando eu costumo, você nãoっていうσιamento que eu tenho uma porta. Então, você está em um outro celular, eu tenho a cherinha. Eu não tinha para mim nunca. Vou ficar no nosso trabalho por não ter mais queimar. Quando eu estou aqui no nosso escola. Com ação, com ação. Por isso que eu tenho de ver aqui. Você tem de ver. Você tem de ver, você tem de ver aí. Você tem de ver você, você tem de ver o que não está. Para você pegar o que é, a gente tem de ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.